da liturgia desse dia, equipes de patrocínio, leilão, liturgia, equipe de infraestrutura, comunicação, conselho econômico, setor 1 e representantes de todas as pastorais da paróquia. Entremos em sintonia com o tema da festa. Com São Cristóvão, somos igreja em comunhão, participação e missão. Alegremente fiquemos em pé e os recebamos cantando. Vem, vem louvar, enchei-se num lugar de glória, enchei-se num lugar de glória. Com a glória do Senhor, quando Deus envia seu Espírito, nos mandura a pé e dançais, Cantando o Senhor, meu amor, enchei-se num lugar de glória, enchei-se num lugar de glória. Vem, vem louvar, enchei-se num lugar de glória, enchei-se num lugar de glória, Com a glória do Senhor, quando Deus envia seu Espírito, nos mandura a pé e dançais, com a glória de glória, enchei-se num lugar de glória, com a glória do Senhor. Hoje, a nossa comunidade se reúne para celebrar o amor de Deus por cada um de nós, em particular, na festa do nosso padroeiro, o Marte São Cristóvão. São Cristóvão há para nós um modelo de fé, caridade, coragem, constância e disponibilidade no serviço de Deus e da Igreja. Que para nós, seus devotos, seja exemplo e modelo de cristão, na disponibilidade do Senhor, ajudando-nos a caminhar na vivência do Evangelho, testemunhando e levando Cristo ao mundo. Com muita alegria, acolhemos o nosso Bispo de Ocesano, Dom Plínio José, que preside para nós esta celebração. Nosso pároco, Padre Espírito e Padre Alefe, cantando. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Com a igreja subiremos ao altar do Senhor, com a igreja subiremos ao altar do Senhor. Amém. 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 Cristo é eleição Cristo é, Cristo é, Cristo é eleição Senhor, que virei um dia Para nos ajudar, em verdade, de nós Fie, 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 fie Fie, 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 fie Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia Tenha compreensão de nós, perdoe os nossos pecados E nos conduza a vida eterna Amém Cantemos o hino de novo Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Que faz na terra os homens por Ele amado O Deus e o céu, o Pai Todo-Poderoso Nós nos louvamos, nós nos preguizemos Nós nos aboramos, nós nos glorificamos Nós nos vamos dar, cantou Vossa imensa glória Senhor Jesus, Cristo, Filho e Gelo Senhor Deus, o Filho de Deus, Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Vem de piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhe a nossa suplicar Vós que tirais a direita do Pai Vem de piedade de nós Só glória o Senhor Só glória o Senhor Só glória o Altíssimo Jesus Cristo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Canto na glória de Deus Pai Amém Oremos Deus eterno e todo-poderoso Que pelo exemplo de Santiago e São Cristóvão Concedei que a Vossa Igreja Seja confirmada pelo seu testemunho E sustentada pela sua proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Uma unidade do Espírito Santo Amém Coloquemos-nos à disposição de Jesus Que nos ensina a amar e a servi-lo em nosso irmão Participemos com atenção e fé Desta celebração que nos chama ao serviço fraterno Primeira leitura Leitura da segunda carta de São Paulo aos Toríntios Irmãos Trazemos este tesouro em vasos de barro Para que todos reconheçam que este poder extraordinário Vem de Deus e não de nós Somos afligidos de todos os lados Mas não vencidos pela angústia Postos entre os maiores apuros Mas sem perder a esperança Perseguidos, mas não desaparados Derrubados, mas não aniquilados Por toda parte E sempre levamos em nós mesmos Os sofrimentos mortais de Jesus Para que também a vida de Jesus Seja manifestada em nossos corpos De fato, nós, os vivos Somos continuamente entregues à morte Por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus Seja manifestada em nossa natureza mortal Assim, a morte age em nós Enquanto a vida age em vós Mas, sustentados pelo mesmo Espírito de fé Conforme o que está escrito Eu creio e por isso falei Nós também cremos e por isso falamos Certo de que aquele que ressuscitou O Senhor Jesus Nos ressuscitará também com Jesus E nos colocará ao seu lado Juntamente convosco E tudo isso é por causa de vós Para que a abundância da graça Em um número maior de pessoas Faça crescer a ação de graças Para a glória de Deus Palavra do Senhor Graças ao Deus O Salmo 125 Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Quando o Senhor reconduziu nossos cativos Pareciamos sonhar Encheu-se de sorriso nossa boca Nossos lábios de canções Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Entre os gentios se dizia Maravilhas Maravilhas Fez com eles o Senhor Sim, maravilhas Fez conosco o Senhor O Senhor Resolvemos Resolvemos De alegria Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Se farão com alegria Se farão com alegria Se farão com alegria Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Se farão com alegria Se farão com alegria Se farão com alegria Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Os que lançam as sementes entre lágrimas Se farão com alegria Se farão com alegria Se farão com alegria Aleluia Aleluia Aleluia, 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 eu vos designei para que a paz se deixe o dor. E o vosso fruto é o negro, assim disse o inferno. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os que lançam as sementes, sempre lágrimas. Se prepararão com alegria. Os que lançam as sementes, sempre lágrimas. Se prepararão com alegria. Estimados cristãos leigos e leigas Desta querida paróquia de São Cristóvão Meus amados irmãos e irmãs Você que nos acompanha pelas redes sociais Desta celebração da festa do Padroeiro Depois de nove noites de preparação Uma novena Acredito que todos estão muito motivados Até não me direm esforços Para chegar aqui na hora certa mesmo Tendo o sol forte desta tarde, bela Que certamente deixa um pouco temeroso Se desfaz com o sol E vocês deram um jeito de ficar Chega nosso curso e agora já são quase todos aqui na frente Como família Depois certamente do empenho geral Dos nossos agentes de pastoral Em celebrar a festa com intensa dedicação A liturgia de hoje Ela não pode ficar separada da liturgia A festa de santiago Porque ele Além de ser apóstolo Era um dos apóstolos mais queridos Que Jesus Vem na verdade Uma vida de exemplar para nós Mas Não poderíamos faltar essa dedicação Muito especial, local São Cristóvão Que é o inspirador Desta paróquia Aqueles que São seguidores de Jesus Cristo E amam a sua família e sua comunidade A liturgia de hoje Traz um exemplo muito bom Para a nossa vida É São Mateus Que nos apresenta O que aconteceu Um dia Com Jesus E seus discípulos Uma senhora Que era mãe De dois apóstolos De Jesus Certamente Muito contente Como tem aqui as mães Que são As mães dos coroinhas Dos jovens Que trabalham na igreja Que ajudam E todas as famílias Mas aquela mãe Que quis estrenar o seu sentimento Pelos seus filhos Estava antecipando um pedido Para que eles tivessem Um destaque no reino de Deus Por certo Ela mesma Já tinha O pressentimento O conhecimento De Jesus Cristo Como Deus Porque os seus filhos Tiago e João Por certo Falavam bastante de Jesus Ela mesma Conhecia de perto Então ela se pôde De joelhos Diante de Jesus Para fazer esse pedido Para que Eles Ocupassem O lado direito E o lado esquerdo Do seu reino Jesus Estrela Exatamente O seu sentimento A compreensão Das pessoas Que são muito poucas Coincidas Coincidas Com a realidade Que ele prega A humildade E do serviço Ela queria Um destaque Ele prega A humildade Que há E o serviço Por isso ele chega a dizer Que aquela senhora Ela não sabia O que estava pedindo Aliás ela pediu Junto com os Dois discípulos Vocês não sabem O que estão pedindo Poder eles beber O cálice Que eu vou beber O desafio Que pedem Que podem Nosso Senhor Já disse Que eles realmente Vão poder beber O cálice Mas essa questão Do lugar de privilégio Não depende dele É o Pai Que vai Que vai definir Até aí Jesus está Exatamente querendo Que eles compreendam Aquele momento Desse sentimento Beber do cálice Significa Participar Intensamente Da sua vida Para os outros Até mesmo Se preciso for Dar a vida Com Jesus Cristo Como ele mesmo Queria fazer Agora É o cálice De sofrimento E vai lembrar Eu já falei isso Hoje na rádio Pela manhã Na missa Vai lembrar Aquele momento Em que Jesus estava No Ponte das Oliveiras Rezando E ele sentiu Exatamente Um grande Sofrimento Até ponto De soar sangue E na hora Ele falou Pai Se for possível Afaste-se de mim Esse cálice É o cálice Do sofrimento Da entrega Total Da sua vida Derramar o seu próprio sangue Mas ele Naquele dia Ele falou Não se faça Tua vontade Mas a minha vontade Então Poder beber O cálice De Jesus É poder Assumir Assim como ele Até a entrega Da própria vida Pela causa De Cristo Pela causa Do reino No momento Os outros discípulos Ficaram Estilmados E criou-se Uma discussão Porque eles achavam Que os outros Estavam querendo ser privilegiados Mas eles também queriam Destaque E aí Jesus Explica Como é A vida Que ele Nos quer Oferecer O que ele Quer de nós Ele fala Os poderosos Mandam E desmandam Os grandes Eles dominam Mas entre vós Não deve ser assim Aí ele dá Uma regra de vida Para todos nós Quem quiser Ser o maior Seja o servo De todos Essa realmente É a tarefa De cada um De nós Na nossa família Na nossa comunidade Procurar servir Através do serviço Nós conquistamos Muito mais A adesão das pessoas Tá A compreensão E a admiração Das pessoas Através da Da humildade E do serviço Eu acredito Que as pessoas Que são arrogantes Estão E ostentam Poderes Pode ser Que elas se sintam Bem por isso Porque fica acima De todos Até mesmo Nos direitos Que até Acumulam Sem merecer Mas Da parte de muito Não recebe Exatamente Nenhuma Admiração O povo tem É pavor Das pessoas Que só querem Se destacar Às vezes A custa Da miséria E da humilhação De muitos Então Nosso Senhor Nos ensina A seguir O caminho Do serviço E esse Serviço Exige de nós Humildade Nós temos Agora mesmo Nós temos Muitas pessoas Que já são Santas E gozam Da nossa Admiração Porque foram humildes Passaram a vida Toda servindo Aqui no Brasil Nós temos A Santa Irmã Dulce A Santa Dulce Dos povos Que passou Sua vida toda Como religiosa Servindo Ajudando Levando Os doentes As pessoas abandonadas Aos hospitais E cuidando deles Ensinando o catecismo As crianças Aos adultos Também Naquela simplicidade Humildade Que quase todo mundo Queria muito bem A Irmã Dulce Amado Tereza de Calcutá Também Outra religiosa E muitos outros São Francisco Que gozam De grande devoção Por parte Do nosso povo Pelo seu jeito De ser humilde E simples Ele conseguiu Exatamente A atenção De muitos Isso nos ensina A tomar Esse caminho Da humildade Mas não só Ser humilde Colocar Serviço Dos outros Inclusive Compartilhando Do nosso conhecimento Do nosso potencial De conhecimento Das coisas Da vida Nós Nós temos aí E o que Ele 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 Sabia Ele sabia que tinha Uma força especial E isso servia De exaltação Para ele E com isso Era a ponto De querer ajudar Sabe Se dedicar As pessoas Mais Importantes Do mundo E assim Procurava na sua vida Cada vez mais Destaque É claro Se ele se achegava A uma pessoa Assim de destaque Uma pessoa poderosa Ele também Crescia Nesse poder Certamente No seu coração Tinha esse sentimento Quantas pessoas Hoje Que trabalham Com autoridades Que se sentem assim Arrogantes Porque trabalham Porque tem proximidade Das pessoas De destaque Então São Cristóvão Existe Mas ele era Tinha uma capacidade Incrível De saber Compreender O mais alto O mais Que era o mais importante Ele era capaz De rejeitar Abandonar De seguir Um personagem Que pra ele Não demonstrava Muita segurança De maior De maior poder E aí Ele encontrou exatamente O maior poder Através Da humildade Do serviço Como diz Jesus Cristo Hoje Que é ser poderoso Seja servidor De todos Quando ele percebeu Que ninguém Nesse mundo Tinha o poder Que ele esperava Que tivesse Como diz a história Teve experiência Até de seguir O demônio E perceberam Que ele não tinha poder Porque tinha Algumas restrições Pra ele Ele foi ao encontro De aconselhamento Aí já é O primeiro caminho Da humildade Quando você Não Não usa A sua arrogância Pra poder Na exaltação Manifestar Que não precisa De ninguém No momento Em que ele Foi procurar Aquele sábio Uma pessoa Que conhecia A vida Dos outros Então Ele conseguiu Descobrir o caminho certo Porque Encontrou A colaboração De alguém O que o Papa Francisco Tem Feito Tem Feito insistentemente Nesses últimos tempos Na nossa igreja Para nos incluir Assim No conjunto Do povo de Deus Sendo Uma experiência Divina De comunhão E assim Conseguir Se disponibilizar Na sua humildade Para participar Por aqui Nós temos Tantas pessoas Que ajudam O Padre Deve ter percebido Aí já No tempo Que ele está aqui A multidão De servidores Da igreja De pessoas colaboradoras Não só Com joias Com dinheiro Mas com a própria Força de vontade A própria vida Dos nossos Sargentes de pastoral Então São Cristóvão Naquele momento Em que ele procurou Aquele sábio Ele deu as orientações Você vai encontrar O homem mais Suteroso do mundo Se você Procurar servir As pessoas E deu uma dica Deu uma orientação Uma sugestão De ele ajudar A passar as pessoas Como ele era alto E forte Passar as pessoas No rio Não existia Embarcações Certamente fortes Para passar o fogo E ali Ele teve Uma experiência Mais valiosa Da sua vida Quando apareceu Aquela criança Como diz Que são Então Forma de nos ensinar Como é que a pessoa Consegue Diminuir A arrogância Ou até mesmo Acabar com a arrogância E transparecer Através Um coração Que ama Então ele Ele quando ouviu Aquela criança Certamente pedindo Para levá-la Para o outro lado Do rio Ele ficou Assim desafiado Porque Quando criança Se fosse uma pessoa Grande Que ele mostravam A sua força Mas ele Era uma criança Que não era Trabalho Nenhum Achava que nem Fosse Importante Mas quando ele Foi pegar a criança Para colocar No ombro Ele não conseguia Tão pesada Que era Por certo Aí é exatamente O primeiro passo Da humildade É difícil A pessoa Ser humilde Às vezes Parece um peso Enorme Principalmente Que já fez A experiência De ser arrogante De ser poderoso Então Na hora Que ele foi pegar O hino Eu conseguia Assim Porque achava Que uma criança Que que era uma criança Diante de tantas pessoas Que ele levava Com tanto peso Assim Para mostrar Que era forte Poderoso Então Na hora Que ele segurou A criança E passou Com muito esforço Mesmo de saber entender Ou talvez Aquele esforço Em levar Só porque era criança Ele levava Com muito Muito esforço E aí ele descobriu Que era realmente O mais poderoso Do mundo Que Jesus Era o menino Que ele estava levando E se declarou Então a partir desse momento A sua vida Passou a ser Uma vida de conversão E passou a ser Uma vida alegre Feliz A ponto de não temer Nem mesmo a morte Porque ele foi martirizado Estamos celebrando Como um mártir Então hoje Com admiração Nós vimos Nós vemos Os nossos Os nossos leigos E leigas Até mesmo Crianças Adolescentes Jovens Casais Que se dedicam A essa paróquia E eu acho Que é o tempo melhor Que essa paróquia Está vivendo Se nós Celebramos São Cristóvão E admiramos O que ele fez Admiramos Os seus feitos Ficamos realmente Ouvidos Por esse exemplo E nos tornando Devoto Agora muito mais Quando nós mesmos O caso Dos nossos leis Especialmente Daqui Se coloca A serviço Da igreja A ponto Da gente Perceber Pela nossa Alegria Na nossa Diocese E nessa Região Do município De Marcolândia A maioria Das pessoas Já sabe Quem é Deus Já sabe Como é a igreja Já conhecem A igreja Conhecem até As partes Da missa Já vem a missa Com gosto Porque Juntamente com o padre Muitos se envolveram Na missão De ir a todos E envolver todos Por isso Essa festa Que é celebrando Esse ano Com essa temática Referenciada No sino Dos brispes Que vai acontecer Em 2023 Com igrejas Sinal da Águas E uma igreja De comunhão Participação E missão Por certo Descreve Aquilo que a gente Visualiza Nesta parouca Fico muito feliz Parabéns A todos Que consigamos Depois dessa festa Com todo entusiasmo Continuar Nessa dinâmica De colaborar Para que todos Sejam Participantes Dessa igreja Com fé E confiança Em Jesus Cristo Como São Cristóvão Conseguiu Chegar No fim Da sua vida Louvado seja Jesus Cristo Agora Hoje é um dia De festa Principalmente Aqui em Marcolândia Na igreja Vamos rezar A nossa profissão De festa Crê em Deus Pai Poderoso Criador Do céu e da terra Eu confiro Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Apareceu Os bons Gratos Foi crucificado E morto E certado Disser a nação Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia O que é aos céus Está sentado A direita Que Deus Pai Todo-Poderoso No dia de Vixo Há os vícios Mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na destruição Na carne E na vida eterna Amém Agora irmãos e irmãs Depois dessas nove noites De novena Cantando Aralain De São Cristóvão Agora vamos fazer Nossos pedidos A Deus Pelas nossas necessidades Que são muitas Para que Ele nos conceda Na sua bondade infinita O bem que necessitamos Para viver Com nossos irmãos e irmãs Todos juntos Por São Cristóvão Ouvir a nossa oração Por São Cristóvão Ouvir a nossa oração Que ai Senhor A vida dos nossos pastores Para que Limitando a São Cristóvão Entreguem com totalidade Sua vida A vós Rezemos Por São Cristóvão Rezemos Por São Cristóvão Ouvir a nossa oração Iluminai Senhor Por meio do São Cristóvão As vidas das faixas orais Para que Anunciando a sua palavra Pecorra as estradas Rumo ao céu Rezemos Por São Cristóvão Ouvir a nossa oração Olhais Senhor Para os mais necessitados Da Tua presença Para que possamos Encontrarmos Assim como São Cristóvão O sentido de sua vida Em vós Nós rezamos E pedimos Por São Cristóvão Ouvir a nossa oração Acolhei Senhor Nossos pedidos Daí a cada um de nós Entusiasmo Coragem Para Assumir Assim como São Cristóvão A experiência De vida cristã Até as únicas Consequências De nossa vida Para fazer o bem E amar a Deus O Cristo Nosso Senhor Amém Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Hoje são Teu povo Sem comunhão Muitos grãos de trigo Se tornaram pão Toma, Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em Tua Em missão Toma, Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em missão Muitos gachos de ouro Se tornaram pão Se tornaram pão Se tornaram pão Hoje são Teu sangue Força no caminho Muitos gachos de ouro Para se tornaram pão Se tornaram pão Se tornaram pão Toma, Senhor Toma, Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em Prodivição Toma, Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em missão Toma, Senhor Muitos gachos de ouro Muitas são as vidas E as minhas vocações Toma, Senhor Nossa vida em ação Para mudá-la em prodivição Toma, Senhor Nossa vida em ação Para morar em missão Toma-se de nossa vida em ação Para morá-la em pronta em missão Toma-se de nossa vida em ação Para morá-la em missão Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Respeita-se de nós com as mãos deste sacrifício Para glória no seu nome e para a nossa frente e toda a santa igreja Purificai-nos, ó Deus, pela participação na paixão do vosso Filho Para que na festa de São Tiago e São Cristóvão Possamos, ofereçamos o sacrifício que vos agrade Por Cristo nosso Senhor Amém Senhor, esteja convosco E esteja convosco E esteja convosco Corações ao alto Com o nosso coração, o Senhor é Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-vos graças sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Pelos mártires, São Tiago e São Cristóvão Que confessaram o vosso nome Derramaram o seu sangue como Cristo Manifestai vosso admirável poder Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana E nos dá coragem para sermos as testemunhas Em Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna Com todos os vossos anjos e santos Nós vos aclamamos cantando a uma só voz Santo, 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 é o Senhor da luz Santo, 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 é o Senhor Jesus Santo, 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 é o Senhor da luz Santo, 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 é o Senhor Jesus Numa canção sideral de um pós-canda total A criação sideral de um pós-canda total A criação se estagia O céu e a terra também Em doa o seu grande amém Bendito é aquele que vem Aquele que vem Aquele que vem Em nome da luz Bendito é aquele que tem Aquele que tem Aquele que tem A paz Nosso Senhor Jesus Na verdade Vós sois santo, ó Deus do universo E tudo o que criastes Proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dá vida e santidade a todas as coisas E não cessai de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Santificai Santificai E reunir o vosso povo Por isso nós vos suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As ofrendas que vos apresentamos Para serem consagradas A vida em que se tornem o corpo E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou celebrar este mistério Santificai nossa ofrenda Oh Senhor Uma noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seu discípulo dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue é da nova e eterna aliança Que será armado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Toda vez que se come deste pão Toda vez que se bebe deste vinho Se renova a paixão de Jesus Cristo E se fica esperando a sua volta Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão aos céus Enquanto esperamos a sua nova vinda Nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconicei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo E o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo um só corpo E um só Espírito Fazer de nós um só corpo E um só Espírito Ele faça de nós Uma oferenda perfeita Para alcançarmos a vida eterna Com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu esposo São José, seu esposo Os vossos apóstolos e mártires São Cristóvão e São Tiago E todos os santos Que não cessam de interceder por nós Na vossa presença Na vossa presença E na caridade A vossa igreja Enquanto caminha neste mundo O vosso servo O Papa Francisco O nosso bispo Coline José Com os bispo Com os bispo do mundo inteiro O clero Que todo o povo Que conquistasteis Lembrai-nos Os pais Os pais A vossa igreja Atendem As preces Da vossa família Que está aqui Na vossa presença Reuni em vós Pai de misericórdia Todos os vossos Filhos e filhas Dispensos Pelo mundo inteiro Lembrai-nos O pais Dos vossos Filhos Acolhei com bondade No vosso reino Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Recordemos Os nossos entes queridos Que já participaram Deste novenário E hoje estão Junto de Deus E de todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também nós Saciar-nos eternamente Na vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos Saciam Com vossa glória Por ele Dais ao mundo Todo bem E toda graça Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora Agora E para sempre Cristo é o nosso Amém Cristo é o nosso Amém 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 A confiança E a liberdade De filhos e filhas Digamos juntos Pai nosso Que estás no céu Santificado Sede o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos Aos que lhes Têm ofendido Quando deixeis Cair Detação Para livrar-nos Do mal Livrai-nos De todos os males Ó Pai E dai-nos Hoje A vossa Paz Ajudá-nos A vossa Misericórdia Sejamos Sempre livres Do pecado E protegidos De todos os Perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vinda Do Cristo Salvador Vosso Rei O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissertes Aos vossos Apóstolos Eu vos deixo A paz Eu vos dou A minha paz Não orelhes Os nossos Pecados Faz a fé Que anima Vossa igreja Dá-lhes Segundo o vosso Desejo A paz E a unidade Vós que sois Deus Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz Que o Senhor Esteja sempre Convosto O amor De Cristo Nos ouvindo O reino De Deus Que tirais O pecado Do mundo Vem de verdade Vem de verdade Do mundo Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Vem de verdade Deus Vem de verdade Eu te amo Que tirais O pecado Do mundo Trai-nos a paz, a vossa paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de igreja minha morada Mas dizem com a sua palavra o Espereição A CIDADE NO BRASIL Sem mancha, poder é o filho de Deus criador Eu te adoro Eu te louco Eu te amo Eu te espero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te espero Eu te espero Eu te espero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te espero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te espero Eu te amo 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 Te ama, te adora, por quem não te adora, espera, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu, estou aqui. Te ama, por quem não te ama, te adora, por quem não te adora, espera, por quem não espera em ti, pelos que não creem eu. Eu estou aqui. Amém. 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 E em nome do Conselho Econômico, Conselho de Pachoral, assim também como a Aninha já falou, a gente quer agradecer a todas as pachorais, grupos e movimentos, todo o povo de Deus que se doaram, contribuíram para que toda essa festa acontecesse durante essas nove noites de novembro e hoje aqui no encerramento com a festa de São Cristóvão. Queremos agradecer a todos os patrocinadores das camisetas e também todas as pessoas que se doaram comprando, os doadores dos prêmios para o religão de São Cristóvão e também as pessoas que ajudaram arrematando as joias. Queremos também agradecer as pachorais, movimentos, tanto aqui na cidade de Marcolândia, como também em Caldeirão Grande, que também fizeram suas doações, tanto para a Quernesse ou para outros fins para a festa. Queremos também agradecer o apoio da Prefeitura Municipal de Marcolândia e Caldeirão Grande. O apoio também da Secretaria de Saúde, também por ter disponibilizado aqui uma ambulância toda noite, com alguns técnicos para que ficassem aqui presentes, próximos de nós. Queremos agradecer também às secretarias, que também fizeram suas contribuições e com a sua participação. Queremos também agradecer também à Polícia Militar, que também esteve presente todas as noites aqui conosco durante o Novenário. E logo após a bênção final, a gente pede desculpa nesse agradecimento se fica algo que não lembra assim, mas o nosso agradecimento em nome do Conselho Econômico, em nome do Conselho de Pachoral, Pachoral, a pessoa de Padre Espírito, pela colaboração e participação de todos que se doaram, participaram e contribuíram para a festa de São Cristóvão. Logo após a bênção final, nós teremos a grande procissão. A procissão de hoje irá sair aqui da igreja. Iremos pegar aqui o percurso da Avenida Conselhida Costa, voltando à esquerda, lá no Bar da Jacutinha, saindo aqui na outra avenida, José de Moura Leal. Voltando à esquerda para cá, depois nós pegamos a outra avenida, a outra rua, aliás, Rua Estevão Avelino de Preto, para sair na rua do Polo, e posteriormente vai sair aqui na Corinto Matos, voltando para cá. E aí, como será a organização? Na frente, a gente pede o apoio da Polícia Militar para ir na frente. Em seguida, o carro com a imagem de São Cristóvão, o pessoal que vão a pé, pode dar um carro de som também logo atrás, os ciclistas, algumas motos, e por último, os carros pequenos, depois os carros maiores. Chegando aqui, a gente vai fazer o encerramento da bandeira, e isso é o final na procissão. Então, vamos dar a benção, depois seguir a procissão, dar a benção dos carros, e no final a despedida. Espero que todos que possam participar, acompanhem. As cadeiras, lembrando que as cadeiras nós iremos colocar para dentro agora, nesse percurso aqui, e lá para o salão, iremos tirar agora a cadeira primeiro, para poder sair em procissão. Abençoar 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 Abençoar